O programa de hoje com informações sobre a guerra entre Israel e Hamas. Confira um resumo das últimas 24 horas do conflito que está abalando o Oriente Médio e pode abalar o mundo, na reportagem de Vitor Brown. No 47º dia de conflito, Israel e Hamas chegaram a um acordo nesta terça-feira para libertar reféns em troca de uma pausa temporária nos ataques. Serão 50 reféns liberados em um período de quatro dias. Pelos termos do acordo, a prioridade da libertação é de mulheres e crianças. Há três cidadãos americanos que podem estar entre essas mulheres e crianças. O Hamas celebrou em um comunicado o acordo de trégua humanitária e afirmou que seus dispositivos foram formulados segundo a visão da resistência. O Catar, mediador das negociações ao lado dos Estados Unidos e do Egito, confirmou o acordo para uma pausa humanitária que terá o início anunciado nas próximas 24 horas e que vai durar quatro dias com a possibilidade de prorrogação. Brasileiros e palestinos com algum vínculo com o Brasil podem ser resgatados da zona de conflito nos próximos dias. O Itamaraty trabalha com 86 nomes de brasileiros e palestinos com algum vínculo com o Brasil que podem deixar a faixa de Gaza. A operação ainda depende da negociação com as autoridades locais e com os países envolvidos no confronto. Os critérios para a saída da faixa de Gaza vêm sendo conversados com Israel e Egito, entre outros governos. O exército israelense divulga imagens de ataques contra alvos do Hezbollah. Segundo Israel, as cenas seriam de ataques de caças israelenses à infraestrutura do Hezbollah e a um centro de comando operacional no Líbano. Nuvens de fumaça aumentam após os ataques aéreos israelenses no norte de Gaza, vistos da cidade israelense de Sderot, depois que Israel e o Hamas anunciaram um acordo para permitir a libertação de pelo menos 50 abrigos e dezenas de prisioneiros palestinos, oferecendo ao mesmo tempo aos residentes sitiados de Gaza um período de quatro dias de trégua, após semanas de guerra total. O Papa Francisco se reuniu nesta quarta-feira de maneira separada com parentes de reféns israelenses em Gaza e de presos palestinos em Israel e destacou que os dois lados estão sofrendo muito. Segundo o Vaticano, os encontros são de caráter exclusivamente humanitário, de forma a manifestar a proximidade espiritual do Papa a cada um dos participantes. Muito bem. Bom, mas acho que o assunto mais importante da guerra hoje é o acordo de cessar fogo. Renato Batista, o cessar fogo atende a uma necessidade operacional do Hamas. Serão dias, pelo menos quatro, talvez sejam mais, que vão permitir um reagrupamento, uma reorganização do grupo terrorista. Muito bem. Além disso, é muito difícil manter reféns em condições absolutamente insalubres, em túneis. Principalmente quando são crianças, idosos, você perde o refém. Ou seja, o refém acaba morrendo. Então, o Hamas tem essas duas vantagens. Além disso, vai envolver a troca de prisioneiros palestinos. Parece que é um refém para cada três prisioneiros. Agora, do ponto de vista do governo israelense, acho que não tinha muita alternativa. Se eu sou o primeiro-ministro de Israel, a primeira coisa que eu quero é os meus cidadãos de volta. É seguro. Minha primeira compromissa é com as famílias. Depois eu faço a guerra. Qual a sua avaliação disso tudo, Renato? Quem está levando vantagem ou, na verdade, acaba sendo um mal necessário e um bem para ambos? Capês, boa tarde. Boa tarde a toda a nossa audiência. Olha, os aspectos positivos desse acordo. Primeiro, obviamente, é a libertação dos reféns. Como você bem disse, serão trocados um refém em troca de três presos palestinos. Agora, essa é uma questão que está dividindo bastante a sociedade israelense. Segundo pesquisas, 45% dos israelenses não concordam com esse acordo. Outros 40% concordam, outros 5% não têm opinião formada sobre isso. Justamente pelos problemas que você elencou aqui na sua pergunta. Esse tempo de cessar fogo, de três a cinco dias que está sendo discutido, pode ser o suficiente para o grupo terrorista Hamas se reorganizar nas suas posições. Tanto faz parte do acordo também a entrada de mais de 300 caminhões com ajuda humanitária. Eu já falei algumas vezes aqui no Linha de Frente de como, infelizmente, a ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza acaba sendo utilizada pelo grupo terrorista. Isso vai desde, enfim, todos os insumos que lá chegam. Então, tem todas essas questões complexas de tratar com a reorganização do Hamas na região, mas tem um lado positivo sobre isso da soltura dos reféns. Lembrando que em 2011, Capês, Israel trocou um refém em troca de 1.500 palestinos que estavam presos. Então, Israel tem o costume de fazer essas trocas, mesmo que elas sejam, aparentemente, desproporcionais. Isso mostra, de certa maneira, o apreço do governo com seus cidadãos. E, obviamente, essa parte de negociação, seja com Hamas, esse acordo que foi intermediado pelo Catar, é um estágio da guerra. Isso ocorreu em vários outros conflitos e tenderá a ser assim. E, enfim, veremos aí o que acontecerá após esse cessar fogo. Parece que faz parte desse acordo que a cada dez reféns que forem liberados, mais um dia de cessar fogo será garantido na faixa de Gaza. Veremos assim nos próximos capítulos. Diego Tavares, a minha função aqui é provocar todos os lados do debate. Então, agora, abordamos um lado importante. Quer dizer, eu mesmo, se eu estivesse como primeiro-ministro de Israel, a minha prioridade total, básica, primeira, é trazer de volta e entregá-lo para as famílias. A gente não tem alegria maior para o líder político do que entregar vivos e sãos e salvos os entes queridos aos seus familiares. Bom, agora, por outro lado, Diego, Israel trava, segundo o seu próprio primeiro-ministro, uma guerra existencial. E você, o Renato Batista, já lembrou aqui, foram feitas trocas de milhares de prisioneiros palestinos por dois soldados. Troca de cadáveres, cadáveres de soldados, corpos de soldados por prisioneiros palestinos que, retornando à faixa de Gaza, uns integram o Hamas e praticam novos atentados terroristas. Ao mesmo tempo em que provoca um benefício imediato. esse tipo de negociação não é a semente que semeia novos sequestros daqui para frente? Bom, primeiramente, uma boa tarde, professor Capês, boa tarde, Renato, Bárbara, Coba, boa tarde à nossa audiência aqui da Jovem Pan. E não me provocou, professor, concordo totalmente com a sua ponderação. De fato, quando você troca um refém por mil, você está estimulando que novos sequestros sejam realizados. Mas eu também concordo que essa é a única ferramenta agora, principalmente para que Israel escape do desgaste junto à comunidade internacional que a guerra trouxe até aqui. Imagina negar agora um cessar-fogo com a possibilidade de repatriação de reféns, tanto da nacionalidade israelense quanto de outras nacionalidades pelo mundo, inclusive de outros países que são grandes interlocutores da guerra, como é o caso dos Estados Unidos. Então, eu acho que Israel acerta no cessar-fogo, acerta no acordo, principalmente nos termos do acordo, e acerta principalmente em deixar claro, como foi dito, que a guerra contra o Hamas não acabou. Que assim que o cessar-fogo for interrompido, novas impulsões serão feitas, novos ataques serão feitos, e isso não para até que o Hamas esteja extinto. Que eu acho que, infelizmente, é a única forma, mesmo considerando, infelizmente, as perdas das vidas de civis, é a única forma de nós acabarmos com os conflitos naquela região. É acabar com o terrorismo. Porque já ficou provado que, quando você não faz um combate eficiente, quando você não estirpa toda a ideia que circula, que orbita um grupo terrorista, você não consegue acabar com o terrorismo. Como o professor aqui disse, os grupos se reagrupam, acabam se organizando novamente e fazem novos ataques. Então, acho que Israel acertou incisivamente com os termos desse cessar-fogo. Muito bem. Nelson Kobayashi, o Israel colocou como meta a eliminação do rabo, Hamas. Agora, a cada bombardeio aéreo que provoca danos colaterais, já se fala em quase 5 mil crianças mortas, não temos a segurança sobre esses dados, caminhando para 13 mil civis que estão sendo atingidos, isso vai gerando não só uma repulsa na comunidade internacional, a Israel, mas, sobretudo, vai semeando o ódio em outras crianças e jovens que formarão o futuro Hamas. Ou seja, como se elimina o Hamas? Não tem como eliminar um grupo que é uma ideia. Tem como matar ou prender membros que integram aquela milícia momentaneamente. Mas como eliminar? E aí eu digo, a meta deveria ser eliminar o Hamas ou fortalecer o surgimento de uma liderança moderada, pragmática, que possa estabelecer uma negociação com Israel e atrair investimentos dos Estados Unidos, dos países árabes vizinhos, para melhorar a qualidade de vida da faixa de Gaza. Já se fala até de se criar uma nova Singapura e há dinheiro para isso. Mas para isso é preciso uma liderança moderada. Nelson, você que é um cara equilibrado. Muito boa tarde, professor Capês, Renato, Bárbara e Diego, toda a nossa audiência também. A questão aqui, Capês, é que eu acredito que uma coisa não anule a outra. É possível, sim, você intensificar a guerra contra o grupo terrorista do Hamas. Eu acho que é muito difícil que o grupo seja exterminado, por dois motivos principalmente. Primeiro, porque os grandes líderes não estão na faixa de Gaza e não estão sendo diretamente atacados. Então eles continuarão comandando o grupo terrorista de outros locais do mundo, em especial do Qatar, onde está o maior chefe do grupo terrorista. E segundo motivo, justamente porque é uma ideia e que está muito presente em toda a comunidade ali, em especial, Capês, por um detalhe importante. Nós temos cerca de 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza e mais de 40% de menores de idade. Ou seja, é uma população muito jovem. Uma população jovem que está se formando e que provavelmente vai ser recrutada exatamente para essa ideia do grupo terrorista Hamas, agora com um reforço, com um novo detalhe. Porque há cerca de 10 anos nós não tínhamos um conflito em grandes proporções, claro que nada comparado ao que está havendo hoje, mas agora com o fato novo desse conflito que vai ficar no imaginário, vai ficar na memória, vai ficar na ideia do novo cidadão da faixa de Gaza. O pai morreu, o primo morreu, alguém morreu nesse conflito, claro que por culpa do Hamas nós sabemos, mas lá naquele local a narrativa é outra. A narrativa que é educada para essa população é de que Israel é um vilão da história. E isso vai ficar no imaginário dessa população que vai crescer e, claro, vai ser recrutada para o grupo terrorista Hamas. De outro lado, é importante que Israel faça o máximo possível em relação ao grupo terrorista e também, paralelamente, pense no dia seguinte da guerra, que é entregar aquele território para um grupo mais moderado. Provavelmente, a autoridade palestina que está em boa parte da Cisjordânia e que é ligada ao Al-Fatá e que convive melhor com o Estado de Israel. Talvez esse seja um caminho, mas é muito difícil fazer um prognóstico de solução definitiva para esse conflito. Se alguém já tivesse isso, já teria resolvido, porque é um conflito de tantos anos, muitas décadas. Bárbara Cristal, qual a sua avaliação sobre um conflito que começou... Bom, começou em 1948, mas havia guerras antes também, entre os judeus que lá se encontravam e os povos árabes. Qual a solução quando há tanto ressentimento, tanto ódio? E o que você acha que a medida foi correta do governo israelense? Eu acho que a gente tem que tentar imaginar que o Hamas comece em 1987. Então, antes disso, nós não tínhamos o Hamas. Aquela região, ela teve vários outros povos, inclusive os otomanos. Então, a gente tem ali uma ideia em que quando Israel tirou a sua ação principal daquela região, o Hamas, ele se transformou em um partido político e ele ganhou as eleições em relação ao FAT. Então, o que na minha visão hoje poderia, entre aspas, amenizar essa situação, é a criação do Estado Palestino. Porque todo país merece um território, isso é uma coisa necessária e precisa ser discutida mundialmente. O que não entra em discussão em relação a ser um grupo terrorista. Porque hoje, sim, ele se comporta como um grupo terrorista. Então, é claro, trazer o terror para diferentes povos, isso não é aceitável, ainda mais no nível de aceleração, de violência que eles trazem. Então, essas são consequências que a gente tem que pensar como mundo. Mas é importante se observar que países que apoiam o Hamas não atacaram Israel ao mesmo tempo. Então, isso mostra um certo distanciamento e, sim, uma criticidade em relação à guerra. Então, na minha visão, pensar em uma possibilidade no território palestino, no território israelense, é necessário para um futuro mais igualitário. Eu concordo com você. É fundamental. E vamos lembrar que, antes de 87, quando foi criado o Hamas, já havia guerra, havia atentados terroristas e havia mortes. Então, o problema não é só o Hamas. Hoje, ele se torna o principal problema, mas não o único. Hoje, ele se torna o Brasil. Peki. Obrigado.